Mais nove editais foram lançados pelo governo do estado para a implantação e reabilitação de 47 quilômetros de rodovias de norte ao sul do Espírito Santo. Municípios como Apiacá, Castelo, Rio Bananal, São Mateus, Ecoporanga e Aracruz serão contemplados. Já na região metropolitana, a Barra do Jucu será ligada até a BR-101, na altura do distrito de Amarelos, em Vila Velha. As obras foram selecionadas através das necessidades da população e por estudos de viabilidade econômica. Podemos dizer que estamos acima da média nacional de extensão pavimentada, são 55% da malha pavimentada no estado, a malha estadual. É um grande número e vamos aí completando um programa de governo bastante arrojado, investimentos de mais de um bilhão e meio de reais no período de 2011 e 2013. Depois de licitadas, as obras têm prazos de, em média, um ano para serem entregues. Só hoje foram editais num valor de 170 milhões de reais que nós publicamos para a contratação de obras. E além disso, já tínhamos feito há um mês, 40 dias atrás, publicação de um novo edital e com os projetos que nós estamos elaborando. E ficando prontos, nós vamos conseguindo colocar mais editais nas ruas, pelo planejamento que fizemos, pela responsabilidade, pela gestão que nós temos, que permite que a gente possa ir aumentando a execução de obras no estado. Música Música